A Lua é meu espelho, meu escudo, eu, seu cavaleiro mudo, no céu e na terra, dois amantes se consome, tua lua cheia, eu, teu lobisomem. A Lua é meu espelho, meu escudo, eu, seu cavaleiro mudo, no céu e na terra. A Lua é meu espelho, meu escudo, eu, seu cavaleiro mudo, no céu e na terra. Cavernas são formações resultantes da ação e circulação da água sobre rochas solúveis, especialmente as rochas carbonáticas e as chamadas genericamente de calcárias. As cavernas, desde épocas remotas, serviam de abrigo ao homem e na imaginação popular são consideradas como lugares mágicos habitados por entidades sobrenaturais. A Lua é meu espelho, meu escudo, eu, seu cavaleiro mudo, no céu e na terra. A Lua é meu espelho, meu escudo, eu, seu cavaleiro mudo, no céu e na terra. A Lua é meu espelho, meu escudo, eu, seu cavaleiro mudo, no céu e na terra. A Lua é meu espelho, meu escudo, eu, seu cavaleiro mudo, no céu e na terra. A Lua é meu espelho, meu escudo, eu, seu cavaleiro mudo, no céu e na terra. Acabaiando, precisamente nos municípios de Santana e Santa Maria da Vitória, existe um grande número de cavernas, numa mesma área e sob a mesma influência, chamadas de Complexo Caverna do Padre, sendo duas delas consideradas as maiores do Brasil. As cavernas do Complexo do Padre são parte integrante de uma paisagem evolução, no caso, uma escarpa de regressão erosiva. Neste conjunto de paisagens, estão inseridos os contatos de dois grandes ecossistemas, o Cerrado e a Caatinga, condicionando uma região de equilíbrio ecológico frágil. As transformações sociais e econômicas que passam a região oeste do estado da Bahia fazem com que sejam necessárias a adoção urgente de medidas conservacionistas. Legenda Adriana Zanotto Conservar uma caverna é manter suas características próprias inalteradas. Por exemplo, a poluição dos rios, através de dejetos domésticos ou industriais, tem efeito danoso quando percorre o interior das cavernas, afetando todo o seu sistema biológico. Nós estamos no limite noroeste do parque estadual que pretendemos criar aqui na área do Complexo Caverna do Padre. Como vocês podem ver, a elevação aqui do fundo é a elevação da Gruta do Cedro. E aqui por baixo, por esse vale, passa o rio subterrâneo. Nós temos todo um conjunto de cavernas nestas serras, que seria a Gruta do Cedro, a Gruta do Padre. E o maior problema que a gente tem aqui é o desmatamento. Como vocês constatam, 60% da área está desmatada, o que interfere diretamente na formação das cavernas, porque a infiltração de água é maior e aí o processo de alteração e dissolução das rochas, em subsuperfície, ele aumenta bastante, prejudicando com isso toda a evolução do Complexo de Cavernas. A caroeira nós não usamos cortar ela aqui, quando ela chega a esse porte, né, que já serve para usar na cerca. Ela é uma madeira que dura muito, né? Diz o pessoal mais velho que ela chega a durar até 200 anos e ficado. Então por isso que chega a cortar ela nesse porte aí. Todo mundo vira nas suas propriedades, certo? Aí vende para um só que tem as guias, por exemplo, um dono de um desmatamento, e é aí que ela sai. Geralmente ela sempre vai para São Paulo, Paraná, né? A curmeira deve sair mais de 500 carros, entre carreto e caminhão, né? O desmatamento, ele tem uma influência muito grande também, além de aumentar a infiltração, ele vai provocar o entupimento das cavernas, porque todo o material fruto do desmatamento e as rochas soltas na encosta, elas vão ser carregadas durante os aguaceiros do rio para dentro dos sumidouros, entupindo o conduto das cavernas. Também, a utilização inadequada do espaço interior de uma caverna e a depredação feita por visitantes que desconhecem a fragilidade desse sistema provocam rapidamente a sua destruição. A CIDADE NO BRASIL No cânion da Baixa Verde, existe uma pequena gruta que tem conexão com a caverna do padre e que hoje se encontra obstruída. A CIDADE NO BRASIL A flora dessa região, ao contrário do que parece, é bastante rica e variada. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.